Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O combate ao trabalho infantil, como se prevenir do acidente grave que é o escalpelamento, a devoção a Santo Antônio, um projeto que descobriu talentos do esporte no bairro do Guamá, em Belém, exposição direitos em tela expressa à arte de meninos e meninas da República de Emaús. E no quadro de nutrição, vamos falar sobre os benefícios de uma boa alimentação para as funções mentais. Hoje é segunda-feira, 13 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trabalho infantil. Ontem, a Organização Internacional do Trabalho convocou a sociedade a se mobilizar contra esse crime que atinge crianças e adolescentes. No Brasil foi lançada uma campanha que, aqui no Pará, discute essa realidade na zona rural. Ano passado, a Secretaria Regional do Ministério do Trabalho encontrou no Pará 152 crianças em atividades consideradas degradantes para a infância. A maioria estava em lava-jatos e oficinas na região sudeste, municípios de Parauapebas e Marabá. Mas a presença de crianças e adolescentes no mercado de trabalho paraense vai além, segundo o Diese. Se você for na área agrícola, por exemplo, grande parte das crianças que estão ali ocupadas, de alguma maneira é justificado pelas famílias como um termo de ajuda. Está me ajudando, não está trabalhando, está me ajudando, para não estar na rua. Então, isso é cultural nosso. Os números apontam o crescimento no trabalho infantil no estado do Pará. Segundo dados do IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, entre 2013 e 2014, foram encontradas mais de 200 mil crianças com idade escolar exercendo algum tipo de atividade laboral no estado. Isso equivale a 10% da população entre 5 e 14 anos aqui no estado. Neste ano, o foco da campanha trabalhada no Pará são as cadeias produtivas. No açaí, por exemplo, existe a cultura de repassar o ofício de pai para filho. O Instituto Peabiro trabalha com 4.500 famílias, prestando assistência técnica e extensão rural. Eles pesquisaram as condições de trabalho no extrativismo do açaí no Marajó. Existem técnicas possíveis de manejo dos açaizais para deixá-los mais baixos. Existem pequenos cuidados que é possível em termos de pequenos equipamentos. Um boné faz toda a diferença, uma camiseta manga comprida faz diferença. Então, a gente percebe o pouco uso e o pouco cuidado. É todo um olhar diferente para uma atividade que vinha sendo feita de uma forma pouco cuidadosa. Quando se sobe com um mero calção e uma faca, e essa é a tradição, a gente precisa olhar o que isso significa, de riscos, né? Então, é um assunto sério, precisa ser debatido. Entidades da sociedade civil e da esfera pública se unirão contra a prática. A campanha lançada em Belém tem como tema Não ao trabalho infantil na cadeia produtiva apoie essa ideia. Cada órgão, cada estrutura, na sua competência, continua com as suas atividades. Nós temos atividades da fiscalização, isso é necessário, é permanente, e a própria fiscalização hoje se deve pautar para uma fiscalização que eu diria até pedagógica, porque não é somente fiscalizar, não é somente atuar, mas o que fazemos depois disso? E após um outro bloco de ações, são as ações que têm um trabalho mais voltado para a questão da prevenção, porque hoje também precisamos ter uma ação preventiva, e aí a gente está falando de educação, esporte e cultura. E o outro é para minimizar aqueles onde os danos já estão instalados. Aí entra a assistência social com a sua rede de serviço através dos centros regionais especializados de assistência social para trabalhar já com questão do dano. E no quadro de nutrição de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque explica como uma alimentação saudável pode ajudar a melhorar as diversas funções do corpo, inclusive as funções cerebrais. Quem conversa com a nutricionista é Patrícia Nascimento. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Como todas as semanas, a nutricionista Tayana Albuquerque está aqui conosco hoje, e o tema do nosso quadro de nutrição é a função da alimentação, ou de alguns alimentos para melhorar algumas funções do nosso cérebro, como a cognição, a memória. E a gente começa essa entrevista falando justamente que tipos de alimentos podem ajudar a melhorar essas funções. Boa tarde a todos. Então, é claro que a gente sabe que uma alimentação adequada, balanceada, ela traz vários benefícios para o nosso organismo. Agora, existem alguns alimentos que realmente agem de forma a melhorar o funcionamento dos nossos neurônios, fazer com que as informações transmitidas entre um neurônio e outro aconteçam de forma mais eficiente. Então, um desses exemplos é o ômega 3, que todos nós conhecemos. A gente vai nas farmácias e encontra várias suplementações de ômega 3. É claro que se você quiser fazer uma suplementação de ômega 3, você precisa consultar primeiro o profissional para que ele possa lhe repassar qual a dosagem adequada. Agora, você pode consumir ômega 3 através dos peixes, através do salmão, que é a principal fonte de ômega 3, entre alguns outros alimentos vegetais, como a própria linhaça também, ela é rica em ômega 3. E a partir daí, tem vários nutrientes que são importantes para a função cerebral, como o ácido fólico, magnésio, vitamina B12, o ferro, entre outras substâncias antioxidantes. Agora, no sentido contrário, existem alimentos que prejudicam essas funções da memória, né? E outras funções cerebrais? Também. Que podem prejudicar? Também. Porque existem, por exemplo, o excesso de carboidrato, ele acaba se tornando tóxico para as nossas células, né? Então, ele é tóxico também para os neurônios. Se você ingere muito açúcar, se você ingere muita fritura, esse excesso de fritura, por exemplo, é uma gordura que causa inflamação, né? Gordura saturada é uma gordura inflamatória e o açúcar, ele acaba, esse excesso de açúcar, ele acaba causando danos, acaba aumentando o estresse oxidativo dentro do nosso corpo e prejudica não só os neurônios, como todas as células de uma forma geral. Agora, existem alguns alimentos que estão relacionados também a questões emocionais, né? Que também estão envolvidas com as funções do nosso cérebro. Como, por exemplo, algumas pessoas costumam associar o consumo de chocolate a um bem-estar, né? Que é provocado por a liberação de uma substância. Eu queria que você explicasse como isso funciona, se é verdade. Sim, então existe o chocolate amargo, pelo menos 70% cacau. Ele, além de se tornar um excelente antioxidante, o que é ótimo para o nosso cérebro, ele possui uma gordura também que é saudável. E ele estimula a produção de serotonina a partir do triptofano. Então, essa serotonina, ela causa a sensação de bem-estar. Não só o chocolate faz isso, alguns outros alimentos também, mas a própria prática de atividade física, ela também estimula a produção de serotonina e causa esse bem-estar. Então, na verdade, não é só um alimento específico, é todo um conjunto, né? É um estilo de vida que você modifica, é uma prática de atividade física que você coloca no seu dia, é a redução do estresse, né? Que você acaba adotando um estilo de vida menos estressante. Aí, você consumindo esses alimentos que aumentam, que estimulam a produção de serotonina, isso, de uma forma geral, pode trazer um bom resultado. Agora, existem alimentos que podem causar problemas como enxaqueca, por exemplo, que estão diretamente associados a problemas como dor de cabeça, enxaqueca? Existe, mas isso varia de pessoa para pessoa, porque algumas pessoas são intolerantes a alguns alimentos. Então, às vezes, um sintoma de enxaqueca, ela pode estar relacionada a uma intolerância alimentar. Então, para isso, existe exame, que o cliente pode fazer diversos exames para verificar se ele tem intolerância alimentar algum desses alimentos. Nesse caso, ou a gente exclui, ou a gente diminui o consumo desses alimentos e aí, normalmente, cessa esses quadros de dor de cabeça. Algumas pessoas costumam associar alguns alimentos específicos a determinadas funções e melhoramento das funções do cérebro. Como no caso do ovo, o consumo de ovo é fato que faz bem para a memória? Ou o consumo de tomate também ajuda a diminuir a probabilidade da pessoa ter esquecimentos? Isso é verdade ou é mito? Ajuda, sim. O ovo tem vitamina B12, o tomate tem licopeno e tem outras substâncias antioxidantes que vão atuar como preventores. Então, para prevenir esses danos e melhorar a longo prazo o funcionamento cerebral. Agora, se você já tem problema de memória, não adianta se entupir de ovo, se entupir de tomate, que não é assim que vai resolver o seu problema de memória. Você precisa realmente balancear toda a alimentação e incluir diariamente todas as substâncias que potencializam esse funcionamento cerebral. A carência de magnésio, por exemplo, ela afeta. Então, não adianta você comer ovo e você não comer as fontes de magnésio. Então, a gente precisa analisar a alimentação e encontrar o equilíbrio. Qual seria o consumo ideal de ovo, por exemplo, que é um alimento que é calórico, né? A gente sabe que é calórico. Qual é a quantidade ideal para o consumo? Olha, hoje em dia não existe mais essa quantidade mínima, essa quantidade máxima, porque existem estudos que mostram que até 12 ovos por dia você pode consumir. A quantidade de ovo vai depender do seu estilo de vida, vai depender da sua necessidade. A gente faz um cálculo da quantidade de proteínas. Se você não tem intolerância a ovo também, isso é um outro fator importante. Então, tudo isso é analisado antes da gente verificar o quanto que você pode consumir de ovo e se realmente uma quantidade acima de 2, 3 ovos por dia é realmente necessária. Então, existem pessoas que têm uma necessidade muito grande de proteínas, outras não, né? Então, a gente avalia nesse sentido para determinar se a gente põe o ovo ou não na alimentação. Algumas pessoas também valorizam o consumo de algumas sementes, sementes de girassol, né? Sementes de abóbora. Qual é a forma ideal de consumir? Existe alguma restrição em relação à forma de consumo ou à quantidade? Olha, a semente de abóbora e a semente de girassol dá para a gente colocar no forninho para dar uma leve aquecida, né? A gente faz um processo como se fosse torrar, mas não deixa queimar, para que fique mais fácil o consumo. Essas sementes, elas têm várias substâncias, várias minerais que são importantes e que podem ajudar também nessa prevenção de danos cerebrais. Então, é uma boa e você pode utilizar essas sementes colocando, batendo com outras, com uma vitamina, por exemplo, e colocando num suco. É uma forma também de estar consumindo. Ou você pode fazer uma farinha dessas sementes já trituradas depois que ela vai para o forno. A gente tem uma pergunta que está chegando para nós agora sobre o que seria a levedura de cerveja. Para que serve? Bem, a levedura de cerveja normalmente é utilizada para fornecer algumas vitaminas, minerais, algumas proteínas também. Só que nem todo mundo pode consumir porque algumas pessoas têm uma certa intolerância. Então, a levedura de cerveja, ela tem alguns benefícios funcionais, mas realmente não é qualquer pessoa que pode consumir. A gente tem que analisar caso por caso. Tá certo. Muito obrigada, Tayana, pela sua participação hoje aqui conosco. A gente lembra você de casa. Que é a nutricionista Tayana Burquerque que está todas as segundas-feiras conosco tirando dúvidas sobre nutrição, sobre alimentação saudável. Se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, você já sabe, você pode enviar pelo WhatsApp, número 98802-3444. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Tayana. Agora vamos falar de economia. Segundo pesquisa divulgada pelo Diese, o preço do feijão segue em alta nas feiras e supermercados de Belém. Entre janeiro e maio deste ano, o reajuste no preço do feijão ficou 48% mais alto que o do arroz, que foi de cerca de 10%. A inflação do mesmo período, porém, ficou em 4,6%. Somente nos primeiros cinco meses deste ano, a cesta básica dos paraenses, composta de 12 produtos, teve uma alta de preço de 14,5%. De acordo com o Diese, a tendência para este mês de junho ainda é alta na maioria dos produtos, inclusive do feijão e do arroz. Os reajustes no quilo do feijão ocorrem desde o segundo semestre do ano passado. Em dezembro de 2015, o quilo foi comercializado em média a R$ 4,46. Em janeiro deste ano, já estava custando cerca de R$ 5,37. Em seguida, saltou para R$ 5,97 em maio. O custo de vida dos paraenses continua entre os mais altos do país. A cesta básica custou, no mês passado, R$ 402,97, comprometendo quase a metade do salário mínimo de R$ 880. A importação de alimentos de outros estados, associada à sazonalidade, segundo o Diese, contribuíram para estes reajustes. E agora nós vamos falar de um problema grave que acontece nos rios da Amazônia. Para os paraenses que moram na região insular de Belém, composta por 39 ilhas, ou mesmo que visitam outros municípios, as embarcações são os principais meios de transporte, assim como também para os ribeirinhos que vivem em toda a região da Amazônia. Mas esses meios de locomoção ainda registram grandes acidentes nos rios, entre eles o escalpelamento. As embarcações fazem parte do cenário típico da Amazônia. Quem visita o Pará não pode deixar de apreciá-la. Porém, os acidentes envolvendo essas embarcações é uma realidade crescente. De acordo com a Capitania dos Portos, em 2015 foram registrados 63 acidentes. Este ano, até a primeira semana do mês de março, houve 12 desastres. A causa disso está relacionada a uma concepção cultural. É o fato das pessoas acharem que aquele acidente, aquele problema não vai acontecer com ela. Então, aqui na nossa região, nós temos um problema que passa de pai para filho. A criança nasce já num ambiente aquaviário, fluvial, desde pequenininho, andando em canoas, em casquinhos, em barcos pequenos. E aprende com o pai, e aquilo passa de pai para filho, ele acha que aquilo não vai acontecer com ele, e acaba não tomando as precauções de segurança necessárias para evitar determinado tipo de acidente, principalmente queda na água e choque com outras embarcações. De acordo com a Capitania dos Portos, as condições climáticas aqui do Estado e as estruturas das embarcações também contribuem para os acidentes nos rios. Muitas dessas embarcações são artesanais, ou seja, são construídas no quintal da própria casa. E muitas dessas embarcações não são inscritas na Capitania. E esse é um grande problema. Para você ter uma ideia, nós temos 20 mil, algo em torno de 20 mil embarcações inscritas aqui na Capitania, mas nós estimamos que para cada embarcação inscrita nós temos três que não são inscritas, ou seja, algo em torno de 60 mil embarcações na nossa região não tem o selo, a chancela da Capitania, que é uma embarcação segura para se navegar. Em relação às condições climáticas aqui, nós sabemos que o tempo aqui varia muito de um momento para o outro, muitas chuvas, falta de visibilidade, em algumas regiões aqui o rio parece que é um mar, ou seja, existem ondas, muitas cavitações dentro desses rios, e muitas vezes a embarcação, por não ser uma embarcação escrita, por não ser uma embarcação que foi construída para esse tipo de mar, tipo de ondas, a embarcação pode vir a naufragar e pode causar algum problema mais sério. Os acidentes mais frequentes são choques com outras embarcações ou objetos, queda de passageiros, encalhes, naufrágios, incêndios e o escapelamento, que já afetou três vítimas este ano. A Capitania dos Portos realiza uma fiscalização intensa nos rios do estado do Pará, com a finalidade de evitar esses tipos de acidentes. Quem for pego com alguma irregularidade será penalizado. Se houver algum tipo de infração que esteja cometendo, a Capitania pode notificar essa embarcação, ou seja, fazer com que o proprietário ou o comandante daquela embarcação compareça à Capitania dos Portos para regularizar aquilo que está irregular. Dependendo da irregularidade da infração, a gente pode até apreender aquela embarcação e até mesmo ocorrer uma prisão em flagrante, ou seja, nós conduzimos o condutor, conduzimos o comandante da embarcação até uma delegacia policial para que possa ser feita a prisão em flagrante dependendo da infração. Além das fiscalizações, o órgão militar promove ações com os ribeirinhos para melhorar a navegação do estado. A gente contribui por meio de palestras, a gente faz muitas palestras nas escolas, principalmente para as crianças, porque a partir do momento que a gente atinge uma criança, ela consegue de alguma maneira passar aquilo para os pais. ou seja, nas escolas, quando a gente vai até essas escolas para proferir essas palestras, as crianças chegam em casa falando que a Marinha esteve lá, que falou que é importante a utilização do colete, que é importante as meninas prenderem o cabelo ou usar um boné, fazer algum tipo de proteção para o cabelo para que não ocorra esse grande flagelo que existe aqui, que é o escalpelamento, onde o cabelo e até o couro cabeludo é arrancado drasticamente das mulheres, principalmente, então, por meio dessa campanha educativa, a gente também, de certa maneira, consegue atingir os adultos. O comandante dá algumas orientações para quem regularmente utiliza as embarcações como meio de transporte. primeiramente, sempre que alguém tiver algum tipo de reclamação ou achar que tem alguma coisa errada, procure a capitania. Nós temos um telefone gratuito que é o 0800-280-7200. Telefone para a capitania, procure a capitania e avise, olha, eu acho que tem um excesso de passageiros, eu acho que tem muita gente aqui, eu acho que esse barco que eu estou, essa embarcação que eu estou, ela não está muito estável, ela está balançando demais, eu acho que não tem colete suficiente para todos, porque nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, existem muitas embarcações aqui, a capitania faz tudo que ela pode, mas infelizmente a gente não consegue atingir a todos os locais. Estão abertas a partir de hoje as inscrições para o curso livre de mandarim gratuito ofertado pelo Instituto Confúcio em parceria com a Universidade do Estado do Pará. Serão 40 vagas destinadas a estudantes da Universidade e a comunidade externa. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições acontecem até o dia 17 deste mês e devem ser feitas na sede da editora da UEPA no bairro Marizal no horário de 9 da manhã ao meio dia. Os interessados devem levar uma cópia do RG, CPF e também uma foto 3x4 e no caso de estudantes da UEPA o comprovante de matrícula no ato da inscrição é preenchido o formulário. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar sobre o clima. A frente fria que atua no Acre desde a última quarta-feira deve começar a perder força nesta segunda. Segundo a divisão de meteorologia e climatologia do sistema de proteção da Amazônia o sol deve aparecer e a previsão é que o céu varie de claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuvas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Curuçá no estado do Pará o dia terá tempo aberto o sol aparece entre nuvens sem possibilidades de chuva a temperatura mínima será de 23 graus e a máxima será de 33. Em Parintins no Amazonas a terça-feira deverá ser parcialmente nublada com pancadas de chuva fraca durante o dia. Os termômetros marcam mínima de 25 graus e máxima de 29. E na cidade de Jiparaná em Rondônia o dia será ensolarado não há possibilidades de chuva e a temperatura varia entre 19 e 31 graus. A Secretaria de Estado de Educação do Pará abriu novo prazo para os servidores ativos que não fizeram recadastramento obrigatório no órgão. Caroline Guimarães tem mais informações. De acordo com a Secretaria dos 40.211 servidores mais de 80% já fizeram recadastramento aqueles que ainda não fizeram serão notificados e terão até 10 dias para fazer esse recadastramento caso contrário o seu pagamento será suspenso e o servidor só voltará a receber depois das devidas correções. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Segundo um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada os jovens são os mais afetados pelo desemprego nos três primeiros meses do ano já tem o total de 26% dessa população desempregada. Segundo a Alepa os jovens entre 14 e 24 anos são os mais afetados pelo desemprego no quarto trimestre de 2015 o índice era de 15% e passou para 26,36% no primeiro trimestre deste ano. O levantamento analisa estatísticas sobre o emprego e renda usando dados da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios contínua e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados que dividiu a população entre 14 e 24 anos entre ocupados desocupados e aqueles que só estudam e os chamados nem nem ou seja aqueles que nem estudam e nem participam da força do trabalho. De acordo com o IPEA desde o último trimestre de 2015 o aumento geral do desemprego foi causado principalmente pela queda da população ocupada reduzindo a contribuição do aumento da população economicamente ativa. Por outro lado o aumento do desemprego não tem sido ainda mais intenso porque muitos trabalhadores tem tomado a iniciativa de abrir o próprio negócio. E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens aqui para a produção do Nazaré Notícias pelo WhatsApp 98802-3444 e assim você faz parte da nossa produção. E você acompanha ainda nesta edição a devoção a Santo Antônio um projeto que descobriu talentos do esporte no bairro do Guamá exposição direitos em tela expressa à arte de meninos e meninas da República de Emaús. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre as devoções de Unina. Hoje é dia de Santo Antônio um santo popular no mundo inteiro com milhares de devotos e muitas histórias de milagres. Em Belém desde o dia 1º de junho acontece a Trezena em homenagem ao santo. Conhecido como Santo Antônio de Pádua mas ele não é italiano e sim português por isso também é chamado de Santo Antônio de Lisboa. Viveu no final do século XII e início do século XIII e foi um grande doutor da igreja. A ele são muitos os pedidos e grande a devoção. Primeiro ele é um franciscano que é uma pessoa que soube juntar a humildade a simplicidade com uma grande cultura com assim um saber então mesmo sendo um homem altamente preparado teólogo profundo conhecedor da Bíblia ele foi muito popular no sentido de se aproximar muito das pessoas era um grande pregador essa proximidade com o povo com certeza já lá já tem as raízes da popularidade de Santo Antônio. Santo Antônio é um dos santos mais populares do mundo inteiro e toda essa devoção se devem muito às histórias acerca dos seus milagres que lhe conferiram os títulos de Santo Casamenteiro Santo do Pão dos Pobres e dos Objetos Perdidos por exemplo. Santo Antônio possui uma excelente memória e muitas pessoas ao perderem o objeto pedem a ajuda do santo para encontrar. Dona Azuleide garante que funciona devota de Santo Antônio ela não nega as graças alcançadas por intermédio dele. É fé eu tenho muita fé porque ele me ajuda muito nas coisas difíceis que eu tenho que eu enfrento às vezes a gente passa por muitas dificuldades e Santo Antônio nunca me desamparou eu sempre consegui com ele as coisas que eu mais quero assim que estão complicadas mesmo. Mas o santo segundo a crença popular não ajuda somente a encontrar objetos perdidos arrumar casamentos é outra de suas muitas habilidades. nós temos aquele caso famoso da moça e essa história dizem passou-se Nápoles uma jovem nobre da nobreza de Nápoles mas pobre não tinha recursos ela não tinha o dote aquele famoso dote para o casamento que seriam 400 moedas de prata naquela época então ela recebeu uma proposta a mãe dela preocupada para que ela não ficasse encalhada como se fala sem poder casar por causa da falta do dote sugeriu a ela uma coisa muito desonrosa que ela deveria se prostituir para ganhar dinheiro para conseguir o dote a moça ficou muito aflita porque ela não queria essa não aceitava de modo algum essa proposta da própria mãe dela então ela se pegou se pegou com o Santo Antônio como diz o povo pedindo que Santo Antônio ajudasse a resolver essa situação sem cair na desonra e ela teria ido a uma igreja onde já naquela época Santo Antônio era venerado como um santo casamenteiro e teria feito um apelo ao Santo Antônio e aí então conta a história que ela encontrou um bilhete lá na mão do Santo Antônio estendida para ela e no bilhete estava escrito que ela deveria pedir de um certo comerciante o peso daquele bilhete em moeda de prata então ela foi ao endereço que estava no bilhete e chegou lá entregou o bilhete ao comerciante e o comerciante até riu quando viu aquela coisa um bilhete com o endereço dele com o nome dele e pedindo aquele peso daquele bilhete em moedas mas ele para satisfazer o pedido da moça mesmo sem acreditar colocou o bilhete na balança e para a surpresa dele a balança pendeu para o lado do bilhete e ele foi colocando moedas de prata até que se completaram as 400 moedas de prata e a balança então equilibrou depois então e assim a balança se equilibrou nas 400 moedas exatas que a moça precisava para o dote Dona Lúcia reza ao santo e agradece 42 anos de um bom casamento desde 42 vou fazer e a pessoa tem que ter fé também tem que ter a fé que senão não adianta também o casal Marisa e Pastana também agradece mas não é somente a intercessão de Santo Antônio que mantém essa união os 44 anos de matrimônio se devem a paz e ao amor que juntos cultivaram e cultivam por todo esse tempo uma vez perguntaram para minha esposa qual é o caminho para a paz ela respondeu que não tem caminho é a própria paz o caminho e outra outra virtude que é preciso que ele prega muito o Santo Antônio é o amor sem amor você não constrói nada aliás amor e paz eu acho dois elementos importantes na vida de todos nós inclusive de vocês mas as histórias não param por aí Santo Antônio também é reconhecido pela fartura dos alimentos e a bondade de compartilhá-los com quem precisa tem um episódio pelo menos que marca essa devoção que foi aquele episódio em que Santo Antônio em uma certa ocasião dando o pão para os pobres ele acabou dando todos os pães que tinha na cozinha do convento onde ele morava e aí então conta a história que o frade que era o padeiro que era o responsável pela cozinha chegando perto da hora da refeição dos frades ficou muito preocupado porque Santo Antônio tinha dado tudo o que tinha na cozinha todos os pães e na hora do jantar não tinha mais pães para os frades e o frade ficou muito preocupado e foi foi reclamar com Santo Antônio que ele tinha dado os pães e por ter dado todos os pães aos pobres não tinha mais pães para os frades então o Santo Antônio falou para ele não, vai olhar vai verificar direito que tem pães na cozinha e aí então o santo foi o frade foi na cozinha e para surpresa dele aqueles mesmos cestos que estavam vazios pouco antes estavam abarrotados de pães santo Antônio amou soltar da brisa o pátio a escorrer despedidos faz achar coro a pote e os dois começa hoje o mutirão que irá analisar centenas de processos de violência doméstica cujos crimes tenham ocorrido no bairro do Guamá aqui em Belém um total de 309 processos serão movimentados pela força-tarefa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará as três varas de violência doméstica e familiar da comarca de Belém também farão 160 audiências de instrução e julgamento além de atos jurisdicionais com despachos decisões e sentenças a ação acontece até sexta-feira e agora vamos falar de saúde dados do Ministério da Saúde apontam redução das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti os índices dos casos do vírus Zika por exemplo estão em declínio no país e já caíram 87% no comparativo entre fevereiro e maio deste ano o período de maior incidência de notificações da doença foi registrado na terceira semana do mês de fevereiro com 16.059 casos na primeira semana de maio os registros eram de 2053 os números reforçam mais uma vez os resultados das ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti além de demonstrar um comportamento diferente do habitual neste ano este ano o declínio de casos começou antes do previsto segundo o Ministério uma vez que historicamente o pico das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é maior em abril o estado do Pará registrou 3.130 casos de dengue 80 de zika e 11 de febre chikungunya de janeiro a maio deste ano visitar museus pode ser uma experiência muito divertida por isso no período de férias escolares tem uma programação especial para as crianças conhecimento e muita alegria é o que elas irão encontrar no museu de Belém com o projeto Férias no Mab São ofertadas 60 vagas para crianças de 7 a 12 anos tanto de escolas públicas quanto de escolas particulares as inscrições acontecem no próprio Mab de 9 da manhã às 6 horas da tarde todo mundo pode participar é de forma gratuita e as inscrições já iniciaram hoje dia 13 e seguem até o dia 30 de junho e de 4 a 8 de julho as crianças participarão de uma série de atividades para conhecer um pouco mais sobre os museus todas essas ações acontecem de 8 da manhã ao meio dia Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias na semana passada nós conhecemos a realidade de um atleta de taekwondo que está nos sinais de Belém pedindo ajuda para participar de um campeonato o que vamos mostrar agora é o projeto que descobriu esse atleta e muitos outros talentos no esporte quem vê Jefferson pedindo nos sinais para poder competir e garantir uma vaga na seleção brasileira de taekwondo nem imagina o que ele faz nas horas vagas aqui na associação comunitária guamaense Jefferson é um dos professores de taekwondo de crianças desde os 4 anos até adultos bom nem se sabe não há limites de idade para a prática do esporte esse projeto nasceu no coração do Guamá há 11 anos uma iniciativa do professor Junior Freire para reduzir a criminalidade a gente via o índice de violência muito grande e aí um dia a gente na frente da nossa casa a gente viu dois garotos sendo chamados para roubar mesmo vamos roubar e aí eu segurei os dois ninguém vai roubar vocês querem aprender uma arte marcial taekwondo ninguém conhecia inclusive taekwondo ninguém sabia e aí a gente foi treinar e a partir daí a gente a associação cresceu com dois garotos que estavam sendo cooptados pela criminalidade a gente conseguiu dar um rumo inclusive um deles hoje é policial militar é concursado a polícia militar através desse esporte olímpico é possível garantir novas oportunidades às pessoas ele desperta interesse e promove a disciplina e a responsabilidade respeito principalmente o respeito disciplina as pessoas faz com que elas se tornam pessoas melhores para a sociedade mesmo tirou poderiam estar fazendo coisas erradas mas estão aqui treinando uma arte marcial que disciplina que faz com que elas aprendam a respeito pelo seu próximo não depende de ser homem, mulher mais velho mais novo é o respeito pelo próximo seu Gregório decidiu aprender o esporte há seis anos e hoje reserva um tempo do seu dia para se dedicar voluntariamente a dar aulas aqui eu passei a me interessar pelo esporte através do meu filho que começou treinar com o professor Júnior aí ele me incentivou a treinar aí hoje vai fazer mais de seis anos que eu estou treinando aqui nesse projeto e hoje já sou formado aqui e adivinha quem é o filho de seu Gregório nosso faixa preta Jefferson um filho amado que recebe todo o apoio do pai apoio sim tipo assim antes de ele fazer alguma coisa ele vem me comunica se dá certo ou não diga vai atrás do seu sonho Jonathan é um jovem atleta forte, decidido e sempre interessado no taekwondo a minha mãe veio aqui aí eu fui vendo assim foi me interessando assim aí eu fui vendo as lutas assim foi foi treinando lá em casa assim aí até aí a minha foi vagando os homens de faixa foi lutando assim até cheguei a esse ponto o projeto começou há 11 anos com uma associação são oito no início eram dois alunos hoje cerca de 300 pessoas fazem parte desse sonho realizado só para se ter uma ideia hoje a associação é tricampeã paraense de taekwondo muito feliz né tu vê o Jefferson por exemplo o Jefferson ele é o meu aluno mais graduado depois de mim na associação ele é o mais graduado e assim tu saber que eles estão virando pessoas de bem né que começou criancinha ali com a gente e a gente tem uma história toda de vida a gente viaja muito a gente é cúmplice de tudo entendeu e então saber que essas pessoas viraram pessoas cidadãos de bens de caráter e agora nós vamos falar de cultura até a próxima quarta-feira artistas produtores músicos e companhias de teatro podem se inscrever no edital pauta livre 2016 para ocupar os espaços culturais administrados pela fundação cultural do Pará como a galeria Teodoro Braga e os teatros Valdemar Henrique e Margarida Esquiva Zapa no segundo semestre deste ano instituições de caráter cultural com trajetória artística também podem encaminhar projetos culturais para se inscrever os interessados devem imprimir as fichas de inscrições disponíveis no site do FCP preencher corretamente e protocolar na sede da fundação localizada na Avenida Gentil Bittencourt 650 aqui em Nazaré informações pelo telefone 3202 4367 hoje é o prazo final para quem quiser garantir os descontos do imposto sobre a propriedade de veículos automotores o IPVA válido para os proprietários de carros com placas com numeração final de 7 a 37 para os veículos que não tem multas de trânsito a data final para licenciamento junto ao DETRAN será dia 12 de agosto para esses veículos o desconto pode ser de até 15% já para quem está há dois anos sem receber multa alguma o desconto será de 10% e para quem recebeu multa apenas no ano passado o valor do desconto é de 5% o proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até 3 parcelas sem desconto no portal de serviços da Secretaria da Fazenda é possível consultar as datas de pagamento os valores e optar pela quitação integral ou parcelada do documento o endereço da Cefa é www.cefa.pa.gov.br a Caritas Belém realizou a primeira feira da providência no último sábado na Praça Santuário com o objetivo de arrecadar recursos para as ações que realiza Carolina Guimarães tem mais informações essa é a primeira experiência da Feira da Providência e conta com diversas atrações musicais culturais também estandes vendas de comidas típicas para falar sobre esse evento está aqui ao meu lado o Diacono Miguel Pinto ele que é presidente da Caritas Arquidiocesano Diacono muito obrigado por conversar conosco é uma alegria a primeira experiência já é uma alegria né nós estamos nessa primeira experiência com uma expectativa muito grande e queremos com essa primeira experiência da Feira da Providência vamos dizer assim divulgar um pouco mais o serviço da Caritas buscar parceiros para nós buscar voluntários para o serviço da Caritas divulgar aquilo que a Caritas faz e também vamos dizer assim o momento de estarmos juntos todos os núcleos da Caritas as unidades os voluntários todos a diretoria de estarmos juntos aqui então é um momento ímpar a finalidade na realidade acima de tudo é a evangelização mas nós estamos aqui na captação de recursos para nós fazermos frente às despesas dos projetos que nós temos que muitas vezes são financiados por instituições financeiras mas nós temos algumas atividades que precisam de que nós tenhamos um respaldo financeiro para isso dar a conhecer esse trabalho da Caritas Arquidiocesana que é tão importante para as pessoas para a população de Belém de uma forma geral não é Jaco? com esta primeira experiência da Feira da Providência que Nossa Senhora de Nazaré Mãe da Divina Providência providencie mais voluntários para a Caritas para os núcleos da Caritas para que as ações da igreja estejam mais próximas daqueles que sofrem principalmente nas paróquias mais periféricas vamos dizer sem esquecer lógico aqui o centro porque também tem uma população de rua que depende da nossa caridade daquilo do amor que devemos ter em nosso coração e quem se sente tocado aqui se sente influenciado aqui como que faz para ser um voluntário por exemplo não quis vir aqui nesse momento mas quer conhecer um pouco mais do trabalho como é que faz? Bom nós disponibilizamos todos os dias de segunda a sexta-feira pelo nosso telefone 33552711 e pelo e-mail caritasbelém arroba hotmail.com nós disponibilizamos aqueles que assim desejarem se inscrever como voluntário aí vai nós temos um cadastro e daquele cadastro nós vamos formando as equipes dos núcleos da Caritas nas paróquias porque é importante é um desejo de Dom Alberto que nós tenhamos por exemplo um núcleo caritas em cada paróquia nós estamos aí no ano do congresso eucarístico já temos 19 núcleos nas paróquias já temos mais uns 8 ou 9 se não me engano já propensos a instalar vamos dar formação não se preocupe com a formação nós iremos é só as paróquias dizer nós queremos o núcleo da Caritas aqui e nós vamos lá dar as formação fazemos intercâmbio entre os outros núcleos para que nós possamos cada vez mais vivenciar como família esses momentos Jacono muito obrigada por suas informações parabéns pela iniciativa da Caritas e a gente espera que dê muito certo e que essa seja apenas a primeira realmente de muitas outras feiras muito obrigada então é isso quem quiser se voluntariar precisar conhecer um pouco mais o trabalho da Caritas é só procurar a Caritas Arquidiocesana de Belém porque Caritas é caridade e é amor e é disso que as pessoas precisam Caroline Guimarães para a rede Nazaré de Televisão e vamos voltar a falar de economia o preço do pescado reduziu pelo segundo mês consecutivo na região metropolitana de Belém apesar da elevada taxa de inflação o peixe é ofertado no mercado com valor mais baixo de acordo com o Diaese Pará a maioria das espécies de peixes encontradas nos mercados municipais paraenses apresentou baixa no preço da venda no mês de maio a espécie de peixe surubim teve a maior queda com 33% em seguida veio a traíra com quase 26% e o camurim com 19% de queda no preço de acordo com o estudo o valor do pescado foi diminuindo de janeiro a maio deste ano dentro do trimestre as principais quedas de preço foram identificadas na Pirapema seguida do Bagre na última sexta-feira as crianças e adolescentes do movimento República de Emmaus abriram a exposição Direitos em Tela a mostra aborda temas que fazem parte do cotidiano dessas crianças são 20 pinturas que retratam o mundo pelo olhar dessas crianças e abordam temas sociais foi bem legal traduzir nossos direitos de crianças adolescente por tela foi muito legal participar com nossos amigos e pessoas importantes com a gente a exposição é resultado de oficina de arte com o núcleo de esporte da República 40 crianças entre 8 e 15 anos participaram na confecção das telas o educador Wagner Roberto hoje é o coordenador da atividade mas já esteve no lugar desses meninos é muito importante hoje estar trabalhando com esses garotos eu estar de volta hoje no movimento de Emmaus mostrando um pouco do trabalho que eu aprendi lá e hoje estou passando para esses garotos a mostra aborda assuntos como trabalho infantil exploração sexual e outros relacionados aos direitos da criança na exposição eles puderam transformar temas delicados em arte a arte tem a capacidade de agregar a todo mundo independente da classe social independente então a gente utiliza a arte como uma ferramenta de sensibilização das pessoas primeiro dos meninos que a gente discute os direitos humanos através da arte eles representam o que eles pensam a respeito e aí após ensaios após discussão experimentação artística tanto na música quanto no teatro nas artes visuais a gente cria e aí criando os meninos expressam o que eles pensam a respeito então eles são livres para dizer a arte tem essa capacidade de libertar libertar os nossos pensamentos e de envolver as pessoas então a gente apresenta tanto o teatro quanto a música a gente se apresenta para convencer as pessoas da nossa mensagem que é os direitos humanos o respeito pela criança e adolescente a tela do pequeno Jean tinha uma mensagem especial o direito da criança à liberdade nosso quadro que eu e minhas colegas pintamos tem um significado importante que devemos ser livres ter uma uma convivência boa assim né para a mãe ver os filhos fazerem parte do movimento e se expressarem por meio da arte é motivo de orgulho observo eu como mãe se tornar os meninos mais responsáveis que eles não eram antes e muito dedicado inclusive quando tem alguma apresentação do movimento eles mesmos levantam tomam banho faço a alimentação deles corretinha aí já na saída que eles digam mamãe já vou quando dá para mim ir com eles eu acompanho quando não eu deixo ele com a responsabilidade da república em quem eu confio muito a exposição foi aberta em programação com muita música as crianças e adolescentes do projeto de música da república de Emmaus se apresentaram para os presentes hoje nós estamos fazendo hoje nós estamos fazendo essa visita a esse movimento Emmaus que é uma das expressões mais importantes da presença social da igreja em nossa arquidiocese estou aqui com o padre Bruno com toda a sua equipe passando pelas várias unidades que existem aqui neste movimento Emmaus e visitando também essa exposição uma exposição de obras de arte de crianças e adolescentes e ela toca num tema desafiador mas tratado com muita serenidade sobre os direitos isso é muito importante para nós porque cresce uma consciência de formação de sensibilidade durante a visita ao espaço o arcebispo metropolitano de Belém fez um convite ao grupo eu tive a alegria de convidar a orquestra aqui do movimento Emmaus para abrilhantar o almoço dos bispos durante o congresso eucarístico e será uma grande alegria que eles devem esta música que é vivida com tanta intensidade com tanta dedicação e competência justamente para a gente apresentar aos bispos do Brasil inteiro o próximo passo é levar o trabalho dessas crianças para um público ainda maior o movimento está articulando uma exposição aberta em um espaço da cidade essa oficina de artes visuais ela está acontecendo com os meninos do esporte os meninos do esporte eles têm atividades dentro do espaço de torneios a gente sempre envolve eles uma ou outra atividade externa então eles queriam também como os grupos artísticos se apresentar fora do espaço queriam sair mostrar também a arte que eles estão produzindo e aí a ideia é a gente buscar o espaço na cidade em que eles possam expor os projetos deles no centro também por meio da arte da música e da pintura as crianças da República do Emaús podem mostrar suas percepções a respeito dos direitos humanos e da vida significa que toda a pessoa tem o direito de toda a desigualdade nesse mundo e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp o número é 98802-3444 e se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música